Música Gênese no ar, Evangelho no coração Manhã de quarta-feira, 27 de maio do ano de 2020 Rogamos a Deus, nosso Pai de amor e bondade Que ofereça os elementos curadores, revitalizadores e esclarecedores para as nossas almas Que caminhamos em busca do amor divino, da perfeição, da justiça, da sabedoria Que sejamos humildes e sensíveis o bastante Para recolhermos a melhor maneira possível O nosso encontro leva o dístico Dever a cumprir Vamos convidar os nossos amigos e amigas Para abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 11 Dado o título por Kardec, amar o próximo como a si mesmo Vamos ler um pequeno trecho Uma fala de Jesus Está contida no Evangelho atribuído a Mateus no capítulo 22, versículo 40 Amarás o teu próximo como a ti mesmo Este o maior e primeiro mandamento Toda lei e os profetas se acham contidos Nestes dois mandamentos Fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam Pois é nisso que consistem a lei e os profetas Vamos nos debruçar no comentário de Kardec Que está no item 4 Amar o próximo como a si mesmo Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós É a expressão mais completa da caridade Porque resume todos os deveres do homem para com o próximo Não podemos encontrar guia mais seguro A tal respeito Que tomar para padrão Do que devemos fazer aos outros Aquilo que para nós desejamos Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder Mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco Do que os temos para com eles Quando as adotarem para a regra de conduta E para a base de suas instituições Os homens compreenderão a verdadeira fraternidade E farão que entre eles reine a paz e a justiça Não mais haverá ódios Nem dissensões Mas Tão somente União Concórdia E benevolência mútua A prática da caridade A prática da caridade Fazer com toda a força Com toda a qualidade Com todo o desprendimento Com toda a alma Para o próximo O que gostaríamos que o próximo nos fizesse Eis o resumo Da operação iluminada com Jesus O espiritismo Vem ao mundo Para abrir um diálogo Com o mundo espiritual O mundo moral A pátria Aonde encontramos Benfeitores Almas afins A consequência Das nossas escolhas na terra A mensagem do Cristo Se pauta na vida futura E estamos aqui a postos Para Buscar inspiração No melhor proceder No evangelho Desta manhã Nós vamos Abrir Um episódio Que conjuga Uma relação muito amorosa E eficiente Dos amigos espirituais conosco E vamos trazer um convidado ilustre Para participar Desse conclave E este Irmão querido Trará Um comentário Acerca do dever Uma história Bem contada Que precisa de ser divulgada Porque ela Em seja Uma reflexão Em torno do dever Para com o próximo E quando Abrimos o coração E colocamos as mãos Para cuidar Do próximo Seja de uma De duas Não importa o número de pessoas Esta escolha Esta prática Ela reverbera No tempo Jamais fica apagada Pode ser que ela Fica adormecida Mas chegar-se a um tempo Em que Este registro Vem a lume Seja na memória Que nos Surpreende Trazendo Experiências Que estão guardadinhas No nosso inconsciente De agora Ou do passado Como também Aqueles feitos Que de alguma forma Ficaram registrados Na história Da humanidade E que Chega um tempo Em que ele vem Trazendo Mais elementos Para que a gente Aprenda A escolher E fazer Cada vez melhor O nosso convidado Da manhã Chico Xavier Que Reunido com Companheiros Em Uberaba No conhecido Encontro Do abacateiro Quando Era estudado O Evangelho Segundo o Espiritismo Como um preâmbulo De um trabalho Que prosseguia Na distribuição No atendimento Aos Aos Companheiros Necessitados Do apoio Da beneficência Chico Xavier Conta uma história Após A leitura E o comentário Daqueles companheiros Que faziam parte Do grupo Sobre esse capítulo Amar ao próximo Como a si mesmo Então ele Corrobora Com muita tranquilidade Humildade Sem desautorizar Qualquer comentário Que o antecedeu Mas ele entrava Em cena Dizendo assim Para ajudar Um pouco mais Com as minhas Parcas Possibilidades Hoje nós vamos Relembrar Do nosso Codificador Da doutrina espírita E ele vai contar Uma história De uma forma Peculiar Bem especial Bem ao seu estilo Romanciado Que trazia Aquela Aquela nota De sensibilidade De carinho Mesmo Com as palavras Porque ele sabia Que impregnadas Elas podem atingir Corações Impregnadas Por um amor Puro e Verdadeiro É o nosso Esforço E por isso Estamos aqui Para aprender E fazer Também Cada um Do seu jeito Conta-se Nas tradições Que Kardec Ele era muito Querido Nas rodas Literárias E doutrinárias Deixou Muitos livros Abraçou A formação Da doutrina Durante Doze anos De trabalho Quase Sem cessar Para deixar A maravilha Que ele deixou A revista Espírita A correspondência Numerosa Os contatos Os diálogos As viagens Esse homem Teve uma vida De muito Trabalho Em 1869 No princípio Do ano Ele Com os espíritas Imaginaram Fazer a primeira Livraria Espírita Do mundo Que seria A livraria De Paris Hoje Pelas circunstâncias Da vida Francesa Ela não existe Mais A livraria Se propunha Divulgar As obras Espíritas Janeiro Fevereiro Março Aquela turma Sempre Uma turma Que nós Chamamos Nas instituições Espíritas Como A do fundo Da cozinha Haja Haja o que houver Está firme Pode haver briga Ou confusão Ele E aquela turma Já trabalhavam Por três meses Nos últimos dez dias De março Ele sentiu as chamadas Dores Precordiais Que hoje São tratadas Há tempo Mas No ano De 1869 Começou a sentir Aquelas dores No peito Que precedem A determinados Problemas difíceis Na circulação Como sendo A fribrilação Do músculo cardíaco A senhora dele Dona Gabi Faltando uns Quatro dias Para a morte Do codificador Ouviu dizer Gabi Eu me sinto Indisposto Com muita dor No peito Mas a inauguração Da livraria espírita Está prevista Para o primeiro De abril Faltam cinco dias Para arranjar Tudo Para uma inauguração Tão distinta Quanto possível Eu não me sinto bem Mas no dia primeiro De abril Eu tenho que inaugurar Para a livraria Ela Então Disse Mas se você estiver Com essa dor Muito aumentada Podemos deixar Para outra semana Quem sabe Daqui a alguns dias Uns quinze dias Nove anos Mais velha Do que ele Tinha Para o kardec Um desvelo Também maternal Característica Característica Das almas Femininas Que sublimam Os interesses Imediatistas Naquela época As viagens Não eram tão fáceis Os amigos Que vinham ajudar Na inauguração Já estavam Viajando para Paris Ou com todos Os preparativos Feitos A viagem Era feita a cavalo Os cavalos Em determinadas Estações Tinham que ser mudados E os dois Começaram a dialogar Nós temos aí Talvez Mais de cinquenta Companheiros Da França Da Bélgica Gabi Eu não posso Deixar Com dor Ou sem dor Eu tenho que ir Continua Chico E ela Com a ternura De sempre Observava o marido Atenta E afirmou Mas eu Como sua esposa Não acho Que isso Esteja certo Mas eu não posso Desconsiderar O dinheiro Que os irmãos Gastaram Para vir Até aqui E vai Apesar Apesar disso tudo Eu aconselharia Você A adiar Você Me aconselha A adiar Mas E se eu Estiver muito Mal No dia Primeiro De abril O que tem Até mesmo Desencarnado Já que estamos Numa doutrina De caridade O que é que você Faria por mim Se eu estiver Incapacitado Para ir Até o local Da livraria Já que a inauguração Está prevista Para as dez horas Não podemos fazer Os outros Esperarem Isto também É caridade Para o gáudio De muitos E agora Para você E eu Que estamos aqui No ambiente Gênese No lar Gabi afirmara Já que a sua decisão É tão firme No caso Desse ato Inauguratório No caso De você Piorar E no caso Gabi De eu desencarnar Mesmo assim Se você Piorar Ou desencarnar Eu irei No seu lugar Chico Xavier Retoma a palavra Amigos E no dia 31 de março Ele desencarnou Tudo indica Por um Aneurisma Chico nem tinha Certeza Desse fato Ele diz Tudo indica Reflitam Com olhos de ver E ouvidos de ouvir Tudo indica Que foi um Aneurisma Foi repentino Os amigos Os amigos Começaram a visitar A casa dele Já bem À noitinha Então Alguém Aventou A hipótese Quer dizer Quer dizer Quer dizer então Que devemos adiar A inauguração Dona Gabi Respondeu Não Não Eu e meu marido Conversamos Sobre isso Ele está na urna Amanhã É o primeiro dia Do velório Mas Às dez horas Eu irei cumprir O que a ele Prometi Em nome da Doutrina De caridade Eu vou Substituir Eu vou Substituí-lo Me perdoe De manhã cedo Dia primeiro de abril Às oito horas Dona Gabi Despediu-se Do corpo do esposo E falou com ele Que ia cumprir A sua tarefa Pediu-lhe desculpas Por se ir ausentar De casa E foi para o local Demorou umas duas horas Deu entrevistas Fez conferências E depois voltou Para junto Do corpo do marido Os jornais da época Comentaram muito A sua coragem Amigas Amigos Como percebemos Estamos numa doutrina Que nem a morte Nos pode privar Do dever a cumprir Ela Era mais velha Do que ele Nove anos Era também doente Muito magra Tinha enxaquecas E foi cumprir O ato Inaugural Ela mostrou Que é possível Mesmo diante Da morte Cumprir com O dever De caridade Nos tempos Atuais É interessante Lembrar Então E eu Me recordei Deste fato Que foi lido Em francês Para mim Pelo doutor Canuto de Abreu Dona Gabi Inaugurou a livraria Sem lágrimas Sem lamentações Naturalmente Naturalmente Que Com o coração Arrasado De dor Mas presente Cumprindo O prometido As emoções Que Chico Xavier Proporciona Mesmo depois De tantos anos Da sua desencarnação Nos leva A uma Abertura Ou uma ampliação De consciência E de sensibilidade Favorecendo ele Novamente Como médium Tarefa Que precisa De aptidão Desenvolvida Ele se faz Intermediário Para nos remeter A um momento Histórico Espetacular Porque envolve A dois Missionários De alta Envergadura Que Chico Admirava De joelhos Estamos nos referindo Ao casal Rivai E Amelie Os pais Do espiritismo Da família espírita E que devem Sempre Por nós Serem reverenciados Honra Tributo Para quem merece Mas o que Mais Nos projeta Para frente No que remonta A nossa reflexão Do evangelho É a essência Do comportamento Da escolha Do exemplo Mesmo diante Do instante Mais doloroso Da vida De Amelie Ela foi Praticar A caridade E ele Sentindo Sentindo as dores E quando Elas vergastam A nossa alma A tendência Da conservação É querer Sobrepô-la Vencê-la E nem sempre É possível Por certo Ele Tomaria As medidas Para amenizar A sua dor Física Mas nesse movimento Mesmo Sendo Atribulado Com a perspectiva Da própria Desencarnação Allan Kardec Coloca A doutrina Em primeiro lugar A tarefa A missão De divulgar Essa santa Proposta Do Cristo Não só Em comunicações Mensagens Nos dias atuais Vídeos Áudios Artigos Livros Internet Palestras Não só Mas acima de tudo Vivendo De alma E coração A proposta Que liberta Conhecimento Operacionado Na caridade Reflitamos Queridos amigos Do evangelho No coração Devera cumprir Todos temos Tarefas Bem definidas Sob o guante Das imperfeições Mas Definindo Oportunidade De Vencer A nós mesmos Junto com Os semelhantes Familiares Amigos Para o espiritista Também Uns olhos Bem atentos Ao que Jesus Propõe junto Aos sofredores Do caminho Devemos Trabalhar Para selecionar O público Para não Tergiversar Não gastar Energia Com o que não Vale a pena Não perder Tempo Com discussões Estéreis Colocando Sempre Em primeiro Lugar O atendimento Aos sofredores O cuidado Com o simples Os olhos Voltados Para aqueles Que estão Levantando o dedo E batendo Na sua porta Pedindo Me ajude Senhor Senhora Cometemos Erros Na definição Dos públicos Porque Ainda Ainda nos Engaiolamos Na ilusão Na precipitação Ou na vaidade Querendo Até com boas intenções Dividir o pão O pão O pão do céu Com determinados Corações Pessoas Que não estão Dispostas Que não estão Interessadas Mas porque Queremos Provar Para nós Mesmos Que somos Competentes E na verdade Trancafiamos Nesta Cadeia Fria Fétida Que nos Isola Chamada Orgulho Reflitamos Que benção Poder falar De Kardec Que maravilha Sentir a presença De Amélie Boudet Esta mãe Que cuida De todos Que se aproximam Da doutrina Interessados Em realmente Aplicar a doutrina Na sua Transformação E no atendimento Ao semelhante Qual mãe Qual mãe Que não se emociona Com o filho Que pergunta Para ela Como fazer O que fazer Aonde fazer Com quem fazer É o que A gente está Pelo menos É o que eu penso Que eu sinto Realizando No evangelho Nesse espaço Gênese No lar E a Chico Xavier E Emmanuel De joelhos Agradecemos Ao trabalho Que chega Nos nossos dias Dedicação Esforço Entrega Doação Sacrifício Até da própria vida Chico Você também É uma grande mãe Emmanuel Um professor Que sempre Nos faz lembrar De Allan Kardec Jesus Ave Cristo Ave Cristo Um bom dia Para todos Um bom dia Obrigado.